Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o seu texto corrido tomar o formato da sua imagem, tá? Nós vamos usar aqui a imagem que está aparecendo aqui na tela. Eu peguei esta cópia específica dessa imagem no site de sempre, tá? Com aquelas imagens free e o link está aqui embaixo para vocês irem lá pegar se vocês quiserem acompanhar comigo. Vamos começar então. O primeiro passo que eu preciso dar é abrir a nossa imagem, certo? Então nós vamos vir aqui em arquivo, abrir e aqui está a imagem que a gente vai usar hoje. Eu preciso que ela tenha um canal alfa, então eu vou clicar com o botão direito do mouse e adicionar um canal alfa, tá? Agora eu vou tirar todo esse fundo aqui da nossa imagem, tá? E para isso tem várias formas de fazer. Eu vou já pegar então aqui, a que eu tirei, o fundo, vamos mostrar para vocês aqui em cima, estão vendo? E não precisa se preocupar, não precisa ser preciso, olha só como tem coisinha saindo aqui do lado. Porque isso aqui vai ser feito o texto em cima, tá? Então não tem problema, não precisa de precisão na sua imagem. Você pode, como eu disse, tirar de várias formas o fundo. Eu usei aqui a ferramenta de vetor, tá? Para tirar o fundo. Eu não vou passar por isso agora, porque é muito demorado, vocês sabem como fazer esse processo. Então vamos com a proposta do vídeo de hoje. Com a camada que eu vou mexer então, que é a que não tem o fundo, ativa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou pedir duplicar a camada, vou travar a primeira que eu tinha aqui, que eu fiz a duplicata, vou tirar a visibilidade dela, que eu vou usar só a nova. Vou travar a original também, que tem o fundo, tá? Vamos então clicar na que eu acabei de fazer cópia, para ativá-la. Eu vou vir aqui a cores e vou em Threshold, que eu preciso deixar essa imagem preto e branco, tá? Agora essa setinha aqui do meio, eu vou andar com ela até essa próxima divisão, mais ou menos, tá? Número 158, é um número que ficou muito bom para essa imagem, tá? Pode ser que se você mexer com outra imagem, você precise de outra calibragem, lembre-se sempre disso, tá? Agora eu vou começar o texto já, vou pegar a ferramenta de texto, eu escolhi essa fonte aqui, Adobe Gothic STD Bold e vou trocar a cor já. F20AD4 é a cor que eu escolhi para esse projeto de hoje, tá? Ok. Vamos clicar então aqui em cima da nossa imagem e acompanhar até lá embaixo o fim da camada, tá? Vamos soltar aqui, vamos arrumar aqui o tamanho da fonte que eu quero, eu vou ficar, vou deixar bem pequenininho, tá? Vou deixar 18, Enter, para que esse seja o número e só veja bem aqui, justificar, tá? Preenchido, e aqui a separação entre as linhas, o espaçamento entre as linhas, eu deixei menos um, porque quanto mais juntinho eu deixar o texto, melhor, tá? Então que ele fique bem juntinho. E aqui eu vou digitar, eu vou digitar uma frase qualquer, para que eu preencha a nossa linha aqui em cima, e depois, para que preencha toda a imagem, que é disso que eu preciso, o preenchimento total até lá embaixo, eu vou fazer o famoso Ctrl V, tá? E eu vou mostrar para vocês como fica simples de fazer, se você ficar segurando a tecla Ctrl e só apertando a tecla V, né? Apertando e soltando, apertando e soltando, isso é simples de fazer, não vai demorar nada, vocês vão ver só, vamos só terminar aqui, escrever uma linha até o fim, mais ou menos, para que fique mais simples a gente enxergar o cursorzinho amarelinho pulando na imagem, e a gente não se perca, enquanto está fazendo, tá? Agora vamos selecionar tudo, Ctrl C no meu teclado, certo? Agora eu clico aqui no finalzinho da frase, continuo com o Ctrl apertado, e vou apertando e soltando a letra V, olha só, tá vendo? Eu não preciso mexer o cursor, nada, ele vai indo para fazer tudo automático, tá? É muito simples de fazer isso. Vamos até o fim da nossa imagem, então, porque eu preciso que seja preenchido todinha a imagem da Mona Lisa. Assim que eu terminei, eu posso pegar qualquer outra ferramenta para soltar a ferramenta de texto que eu estava usando, e já posso continuar o meu projeto, certo? Agora eu vou precisar, então, pegar a imagem da Mona Lisa. Vamos tirar a visibilidade do texto, vamos clicar na imagem preta e branco da Mona Lisa, para ativar essa camada. Vamos aqui na ferramenta de seleção por cor, certo? Modo está, adicionar. Eu vou clicar na cor preta, tá? Tudo que está em preto, então, foi selecionado. Agora eu venho aqui em selecionar, inverter. Agora eu volto lá na minha pilha de camadas, clico na camada com o texto que eu acabei de fazer, vou pôr a visibilidade para a gente enxergar o que vai acontecer, e vou dar delete no meu teclado, e tá pronto. Já deletou tudo que eu precisava que deletasse. Eu posso vir aqui, então, em selecionar, nada. Vamos tirar a visibilidade da imagem da Mona Lisa para a gente ver, olha só. E agora eu vou pôr aqui embaixo um fundo, então. Então, vamos clicar aqui em nova camada, preencher com branco, ficou em cima de tudo, não tem problema, clico em cima e arrasto para baixo. E tá feito o nosso projeto, olha só que legal. Clica aqui para chegar pertinho. Agora, se eu quiser mudar essa cor, cor de rosa, eu clico na camada com a cor para ter certeza que está relativa, e posso mexer em cores aqui em vários lugares. Por exemplo, em curvas, eu tenho a possibilidade de fazer uma alteração na cor, olha só. Deixar ela menos vibrante, mais vibrante. Conforme eu queira. Vamos lá. Outro lugar que eu poderia mexer em cores é em exposição, por exemplo. Vamos mexer aqui para a gente ver o que acontece. Olha só. Some, muda de cor, exposição, nível de preto. Se eu subir bastante o nível de preto, eu também tenho mudança na aparência, apesar de não ter preto aparente nessa imagem. Vou deixar assim. Ok. Vamos mexer em mais um. Cores. Brilho e contraste. Vamos lá. Vamos subir um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Tá certo? Então, você tem a possibilidade de mexer em vários lugares, se você quiser um ajuste na cor que você escolheu a princípio. Tá? Como sempre. É uma coisa ajustável no decorrer do seu projeto. E quando você estiver satisfeito, você dá ok. E pronto. Aí você fica com o seu resultado final. Tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho